Ricardo Toscano e Sílvia Alberto Olá, muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, Sílvia. Olá, Ricardo. Olá, Sílvia. Bem, nós estávamos aqui tão entretidos na conversa lá atrás que por um momento estive a sensação que já nos tinham chamado. Por acaso, é verdade? Não é? Estávamos distraídos. Estávamos distraídos a combinar o que é que íamos dizer, mas... E o que é que vamos dizer? Vamos dizer que estamos aqui para celebrar o jazz, que é uma música das músicas menos conhecidas de todos, mas a verdade é que o nosso jazz, o jazz português, é muito falado dentro e fora do nosso país. E ainda bem. Na verdade, o termo jazz foi utilizado pela primeira vez em Portugal num artigo do jornal A Capital. Estávamos no ano de 1919. Como podem ver, é mais de um século de história que estamos aqui hoje a celebrar. É isso mesmo, vamos celebrar anunciando os nomeados para melhor álbum de jazz. E eles são... Chromosom, Mário Costa Exxagon, Exxons E o melhor álbum de jazz é... O melhor álbum de jazz é... Chromosom, Mário Costa O baterista Mário Costa O baterista Mário Costa também segura a eletrónica e a composição de todos os temas. O Mário Costa é também baterista de Ana Moura, acompanhando-a nas digressões e já trabalhou com nomes como António Zambujo e Miguel Larujo. Nesta edição dos Play 2024, melhor álbum jazz, Chromosome, Mário Costa. Bem, muito obrigado. Eu desde miúdo sempre sonhei em estar nos palcos, claro que não era para receber prémios, era mais para tocar. Por isso, estou muito feliz de estar aqui hoje. Claro que gostaria de estar aqui junto dos meus colegas, dos nomeados, porque eu não seria músico provavelmente se não tivesse ouvido o Trio Azul do Carlos Bica, se não tivesse ouvido o Tema Certeza do João Paulo, se não tivesse tocado com o Mortágua e não tivesse partilhado um monte de projetos, por isso gostaria de agradecer, por eles uma enorme salva de palmas. Muito obrigado. Claro que gostaria de agradecer às pessoas que fazem parte, que estiveram envolvidas neste projeto, no Chromosome, à minha família primeiro, aos meus pais, à minha irmã, à minha noiva, à minha filha. Mas claro, não, isto não é graça, não é graça. Mas claro, que aos músicos que fizeram parte deste álbum, que é o Beno Adelbeck, o Bruno Chevillon e o Kong Vu, ao João Bessa, pelo grande som que fez, o excelente som que fez este disco, ao Carlos Azevedo, que me ajudou nas edições, ao Pedro Ferreira, ao Flávio Cruz, ao Sérgio Alves, sei lá, tanta gente, à DG Arts, à GDA, porque me ajudou, apoiou este disco e claro, ao Pedro Costa, à Clean Feed, porque editou este disco e acima de tudo, fez com que esta música, que é uma música de nicho, chegasse a todo mundo. É uma música um bocadinho maluca, como às vezes a minha filha diz, mas a verdade é que existem meia dúzia de malucos que gostam desta música pelo mundo fora e a Clean Feed faz com que esta música chegue às pessoas certas. Muito obrigado, espero ver-vos num concerto. A música não é assim tão maluca, viva a música, viva o jazz. Este prémio é de jazz e todos os músicos. Muito obrigado, até breve.